Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot. Comigo, Cíntia Bernardes, para a nossa astrologia para o final de semana do dia 28 de agosto ao dia 30 de agosto de 2020, finalizando aí agosto, né? O último finalzinho de semana de agosto e agosto, ó, passou bem rápido. E chega setembro aí, trazendo para nós a mudança de estação, a primavera, as flores, as bênçãos e os amores para a nossa vida e que a Deusa nos abençoe e que assim seja. Lembrando, gente, que setembro teremos dois grupos de mesa radiônica quântica coletiva. O primeiro dia 7 de setembro, que é a mesa de cura, cura física, emocional e espiritual. E dia 12 de setembro, a mesa radiônica quântica coletiva para o amor. Então, quem pode fazer mesa radiônica coletiva? Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Criança, para a saúde, né? Criança não vai fazer para o amor. Então, assim, pessoa de idade, pessoa que está bem de saúde, pessoa que está com algum problema. Por quê? Mesa radiônica quântica são energias que são ancoradas em nós, na nossa frequência e que vão elevar a nossa imunidade e tratar aí para colocar a nossa vida em ordem divina, tá? E a mesa radiônica quântica coletiva para o amor, nós vamos tratar os assuntos do coração. Então, se você está em um relacionamento, ela harmoniza o seu relacionamento, melhora o seu relacionamento. Se você está sozinho, com o coração dodói ou se você está de boa, nós vamos trabalhar aí a sua energia do amor para limpar, curar, desbloquear, harmonizar, abrir aí os seus caminhos para o amor, né? Então, é um trabalho bem legal que eu amo bastante. Eu trabalho com a mesa radiônica desde 2013. E, assim, tenho depoimentos, né? Vivências aí maravilhosas e é uma terapia que eu sou apaixonada. Eu falo que mesa radiônica quântica é vida. E essa aí para o amor vai ser algo muito especial porque eu vou fazer um ritual com o arcanjo Anael, que é o arcanjo do amor. Ele é o arcanjo do amor, dos prazeres e ele é conhecido como o chefe dos cupidos. Então, sabe os cupidinhos, o deus Eros, né? Da flechada, da paixão. É exatamente isso. Um ritual lindo, maravilhoso, com a energia aí do arcanjo Anael para ajudar a gente aí no amor, né? Mudança de estação, mudança de vida, mudança de energia. Vamos desabrochar e vamos renascer. Quem quiser participar, informações somente pelo WhatsApp com a Amanda. O WhatsApp de agendamento está aí na descrição do vídeo. É o 629-9659-0169, tá bom? Informações e tudo lá pelo WhatsApp, certo? Então, vamos lá, gente. Dia 28 de agosto, sexta-feira. Sexta-feira é um dia regido por Vênus, né? Então, temos a lua crescente no signo de Capricórnio. Cores favoráveis aí para a gente aproveitar na sexta-feira. Vermelho, rosa e o dourado, tá? Então, olha aí. Essa energia da lua crescente em Capri no dia de Vênus traz para a gente aí trabalhar o desapego, tá? Então, é legal, né? Nessa sexta-feira, a gente mandar para o lixo tudo aquilo que é papelada velha, limpar os e-mails, né? Limpar a caixa de e-mail, dar uma olhadinha no seu guarda-roupa na sua casa, ver o que você precisa desapegar e, de repente, abençoar a vida de outra pessoa também. Mas, assim, faz uma faxininha ou uma faxinona, dependendo do seu tempo, tá? A frase para essa sexta-feira é saia da rotina, saia da rotina. Surpreenda também aí os seus amores, né? Mande mensagem, mande flores, manda um beijo, faz alguma coisa diferente fora da rotina que, ó, vai ser super legal. Então, dois aspectos para essa sexta-feira. A partir das 19 até as 23, a lua faz um trigo no comercúrio. É um ótimo aspecto. A comunicação fica mais fácil e flui de uma forma bem assertiva e tocante. Aproveite para conversar e resolver algum tipo de desentendimento. Fale o que sente, tá? Negocie dentro das relações e fora das relações, mas na conversa, na maciota, naquela coisa legal, né? Ou falada ou escrita, tá? A partir das 21 até meia-noite e 45, a lua faz uma conjunção com Júpiter. Então, esse aspecto traz alegria para a nossa alma. É muito bom. Muito bom humor, né? Estamos confiantes, nos aproximamos mais dos nossos amores, do amor das pessoas que a gente ama, que a gente gosta. A tendência é sermos bastante generosos, o que facilita também a aproximação. A vontade de viver aventuras nos visitas e os relacionamentos podem ficar mais aquecidos. Olha aqui tudo, gente. Isso é muito bom. Aí, vamos para o sábado. O que acontece no sábado? Às 21 horas e 38 minutos, a lua crescente entra no signo de aquário. Enquanto a lua estiver em aquário, vai ser aí um tempo de muita criatividade e surpresas. Aproveite. Ficamos curiosos, temos vontade de aproveitar e experimentar o novo, diferente, sair da rotina, né? Quebrar aí, de repente, os paradigmas também. Os grupos são muito favorecidos, as amizades são favorecidas. Queremos abandonar tudo aquilo que nos prende, né? Viva a liberdade. Esse é o lema aí dessa lua em aquário. Viva a liberdade. Aspectos para o sábado. Então, começando a uma hora da madrugada e vai até às cinco da madrugada, a lua faz o sexo conetuno. Gente, isso aqui é muito gostoso. Momentos de romance. Olha aqui tudo. Um quê, sabe? Uma coisa especial, uma coisa diferente, uma energia diferente, aproxima as pessoas. Nos relacionamentos, um ar de encantamento, encantamento nos visita. Estamos na mesma frequência, né? Então, todo mundo vibra aí nessa mesma frequência. Encontros ao acaso podem acontecer. Há muita reciprocidade, delicadeza, gentileza, carinho. Aproveita. Aí, olha só. A partir das seis e vinte até as dez, a lua faz uma conjunção com o Plutão. A tônica aqui desse aspecto é transformação, regeneração. Então, aproveite para reparar, para resgatar. Comece o dia sanando aí os danos, né? Se você está em busca de alguém para colaborar com você, o momento é ideal. Dê preferência aos seus amigos, às pessoas que você confia. E também a saúde eleva, né? A reabilitação fica mais alta. Aí, a partir das doze e trinta até as dezesseis, a lua faz uma linda conjunção com o Saturno. Se você conhecer pessoas, né? Durante esse aspecto, a tendência é que isso se transforme aí numa relação duradoura. Seja ela qual for. Se você estiver investindo em imóveis, é um momento muito bom para compras, né? De imóveis e também para reformas, tá? Qualquer atividade iniciada nesse aspecto, ela perdura, ela dá certo, ela perdura, ela vai. Então, vamos usufruir os bons ventos. A partir das quatorze e quarenta até as dezoito e trinta, a lua faz uma quadratura com Marte. Cuidado com os acessos de raiva, de impaciência e agressividade. Atenção redobrada, principalmente no trânsito e nas ruas, tá? É isso aí. Aí, no domingo, dia trinta de agosto, dia regido pelo Sol. Sábado é um dia regido por Saturno. As cores de Saturno são preto, cinza e o marrom. No sábado, dia regido pelo Sol, o que impera é o amarelo, dourado, laranjado, né? Coisa vibrante. Ainda com a lua crescente em aquário, ó. A lua faz uma quadratura com Urã na tarde, às quinze e trinta e vai até às dezenove e trinta. Então, pode ser uma tarde de domingo bastante agitada. Imprevistos pode acontecer. Algum tipo de plano pode ser alterado também. Esse aspecto pode trazer uma certa ansiedade. Então, tente planejar aí, né? A sua semana, o seu dia aí de domingo, pra não ter nenhum PT. Nos relacionamentos que estão em crise. Então, se o seu relacionamento não tá legal, tá em crise, toma cuidado com esse aspecto, tá? Então, assim, não pressione, porque pode ter o risco de rompimento. Então, segura a onda, boquinha de siri, deixa ele se passar, certo? Então, é isso, gente. Para o final de semana é isso. Um beijo grande no coração de vocês. E daqui a pouquinho eu volto com as previsões aí para o amor, para o nosso final de semana, tá bom? Beijo no coração e até mais. Tchau, tchau.